Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser E eu não me morro E eu não me morro Não deixe não Não deixe não Cargar o meu chão Tanta luz aqui Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Atende aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao Deus Se chama de vizinho Atende aí Pavor do que eu quero Fazer uma padrinha de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Mas os todos inatamente Deus sabe Sabe por que Você não me deixa É que eu destruo O romance com o sapateiro É Não fala não pra mim Que eu quero ver Senão eu gosto de beber É só você que eu tô Não dá É só você pra me salvar E parabéns pra você Te viver e te perder E a paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor É que eu sou É só você Não dá É só você Esse amor É só você É só você Entender Música